chega desse pedantismo desta esquerda, chega da persecução que a esquerda está fazendo à inteligência nacional, chega da associação criminosa. O Brasil não merece isso, o Brasil merece reestruturar-se e olhar para o futuro. O presidente da República fala como um nacional desenvolvimentista na economia, um homem que pensa a economia dos anos 50, século XX, nós estamos no século XXI, nem mesmo a Rússia, nem mesmo a China estão combatendo o capitalismo como esse senhor está fazendo. O Brasil merece mais, o Brasil precisa que o Congresso Nacional, através, e eu estou falando, em decisões, todas elas amparadas no Estado de Direito, no Estado Democrático de Direito, todas elas embasadas no serviço e no trabalho que nós pagamos a vocês, deputados federais e senadores da República, para que eu façam. E parem de deixar de fazer o trabalho que tem que fazer pelo país. É urgente a tramitação, é urgente a tramitação do impeachment do presidente e do impeachment dos ministros que têm pedido de impeachment, que estão sob a mesa do presidente do Supremo, do Supremo, não, do presidente do Senado da República. E aí E aí E aí Obrigado.